Oi gente, quer dizer muito ainda mais um vídeo bom galera, é o seguinte, esse daqui é o episódio 3 da nossa série de concursos isolados E é o seguinte galera, eu tô recebendo muito vídeo, muito vídeo de verdade, então eu não sei, pra vocês terem uma ideia, já tem isolados até o hashtag 7 Sim, então eu tô pensando em fazer tipo até o 7 e o 8 fazer um geralzão né, mostrando os melhores do concurso inteiro Então é o seguinte galera, vocês por favor não me mandem, a partir desse vídeo não me mandem mais vídeo, eu já baixei todos Então você vai ver esse vídeo e eu não vou mais baixar nenhum, beleza? Então desculpa se você não pôde participar, mas fazer o que galera? Eu fiquei muito tempo, mais de um mês quase que a gente já tá com essa série Então muito obrigada a todo mundo que mandou e é nóis, beleza? Um beijão pra vocês e fiquem com os vídeos Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados 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 Ted, aonde a gente tá, Ted? Onde a gente tá? Que lugar é esse, Ted? Que lugar? Isolado? A gente tá isolado? Isolados Ei, vem cá Isolados 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 Isolado Isolados 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 Isolados, 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 isolados Obrigado.